Neste vídeo nós vamos fazer uma extrusão utilizando a trajetória através do comando SWEEP com uma construção onde nós vamos ter uma trajetória em raio formando um determinado ângulo com o eixo horizontal Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos para mais um tutorial utilizando o FreeCAD 3D trabalhando hoje com, trabalhando neste vídeo com o recurso de SWEEP vamos fazer uma extrusão através de uma trajetória, interpolar uma trajetória então estou escolhendo aqui o plano XY, fazer um esboço nesse plano esse esboço aqui nós vamos começar fazendo o uso da polilinha então aqui eu vou desenhar a polilinha vou pegar aqui um arco, fixar esse arco aqui na origem passando por esse ponto e vou prendê-lo vou prender esses dois pontos aqui numa junção esses dois pontos vou trabalhar com uma condição de simetria esses dois pontos aqui também com uma condição de simetria aqui também uma simetria tem que escolher o eixo, né então aqui uma outra simetria vou fechar um pouquinho aqui essa distância vai ser de 4 milímetros essa distância vertical aqui vai ser uma distância de 40 milímetros este raio que é a única restrição que está faltando ainda vai ser um raio de 10 então aqui nós já conseguimos fazer o nosso primeiro esboço vamos para o plano XY no plano XY vamos criar um outro sketch nesse outro sketch nós vamos criar aqui um raio a partir deste ponto então coloquei ali o elemento vou criar esse raio aqui eu vou fazer essa linha ser coincidente ali tangente ao eixo horizontal vou pegar este elemento aqui colocar ali como um raio de 15 milímetros e vou trazer aqui um ângulo passando desse ponto até aqui vou marcar esse ângulo aí como sendo um ângulo de 120 graus como eu já marquei aqui eu vou fazer o seguinte eu vou tirar agora essa linha porque já tenho uma definição do ângulo então mesmo que tenha essa restrição aqui eu vou poder trabalhar em cima disso vou dar um close seleciono o primeiro esboço venho aqui no recurso de sweep ele pergunta qual vai ser a trajetória então nós vamos escolher aqui o objeto como sendo essa a trajetória e dou um ok para poder confirmar então observa que ele fez ali o deslocamento e vai formar um ângulo de 60 graus que seria 120 graus em todo o sólido vocês vão perguntar mas não precisava estar fechado o esboço quando você define dessa forma e fique com um grau de liberdade mas de maneira que a sua extrusão parta no comando sweep já definida ele aceita que isso daí seja feito então observa que aqui já está montado com esse ângulo a partir de um perfil que você criou no plano XY e pegou um outro plano que seja perpendicular para poder criar essa condição espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí se gostou deixa o seu seu like não se esqueça de se inscrever no canal para mais novidades mais vídeos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo